E olha só, gente, moradores reclamam da falta de estrutura em uma rua na zona sul da nossa capital, Terezina. Nosso amigo Chico Gomes tem mais detalhes, quem espalha pra geral é o pai do Lucas, Rafael. Rafael, ô! Espalha, Rafael, vai. Diga aí, por que isso aconteceu? Rua Elias do Vale, loteamento Porto Alegre 3. Aqui o acesso é horrível. Para mais informações, nós vamos conversar com a dona Cláudia, moradora do bairro, e que relata este total abandono e descaso com esta comunidade. Não é isso, dona Cláudia? Verdade. É que a gente está precisando de energia, não tem. A gente está precisando do calçamento, não tem. Aqui não tem como entrar um carro, não tem como entrar um ônibus. Pra gente poder pegar um ônibus, tem que descer. E olha lá, tem que ir pro Porto Alegre. Porque aqui raramente passa um ônibus, essa rua não tem acesso de nada. Quando chove é lama, quando está chovendo é poeira. Tem uma criança especial, a vizinha também tem uma. Todas as ruas fazem tratamento, os carros não querem vir até aqui por não ter o acesso. Tá certo. Obrigado, dona Cláudia. Seu Francisco, o senhor nos falava que aqui até a limpeza das ruas não vem acontecendo com frequência, correto? Aqui só tem a entrada e a saída. Só vem por ali, por aqui mesmo, por onde vem e volta para o mesmo lugar. Porque tem uma rua aqui que ninguém passa. Por ali também não. Ali não vai. Comenta, mata, entupida de mata. Aqui, botaram o calçamento, só tem a metade lá do começo. Aí pararam. Só isso. E a comunidade pede socorro, correto? Socorro. Aí tem a energia aqui, botaram os poços. Tem poços ali do porto do campo. Aí a energia daqui já puxaram o porto para o fundo do quintal do vizinho ali. É feito do formato daquela famosa gambiarra, né? É. Famosa gambiarra. Aí já pediram o posto, não botaram. Então é isso que tem que falar. Festa. Feb. Festa. 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 Obrigado.